Eu sou o senhor. Mantenha-se à direita para P-I-035. Lembrete, ligue os faróis. Mantenha-se à direita para P-I-035. 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 Aqui já é Igueraçu. Mantenha-se à direita para P-I-035. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ligarassu. Em 300 metros. Vire à esquerda. E aqui na frente é a igreja Cosme Damião. Cosme Damião. Cosme Damião. Cosme Damião é a de frente. Olha lá os dois santinhos. Para aqui. Para lá. E depois o que eu vou até descer, não é? Para fazer que está chovendo. Olha só naquela mesmo, né? Hum, hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.